Se você tem o Crane 2 ou está pensando em adquirir um, hoje eu trouxe para vocês um dos acessórios mais versáteis que você pode estar adquirindo junto dele, o Dual Hand. Se você quer tirar o melhor do seu Crane 2, a gente sabe que você pode tirar isso facilmente com o Dual Hand. Primeiro, porque ele é extremamente leve e versátil. Segundo, porque você pode estar colocando a maior quantidade de acessórios possíveis nele. Aqui eu coloquei um controle remoto, né? Esse controle remoto para a Crane 2, mas você também pode estar utilizando um monitor de referência, você pode estar colocando um celular também. As mais diversas opções que você pode estar colocando nessas entradas de um quarto aqui, beleza? E outra coisa muito legal é que a gente sabe que por mais que os gimbals da Intazion sejam extremamente versáteis e dê para você usar em várias angulações, a gente sabe que algumas angulações que você vai fazer ficam um pouquinho difíceis de chegar. Você até pode estar colocando o seu gimbal de cabeça para baixo e utilizando esse controle aqui, você tem uma pegada muito boa nessa angulação, que geralmente é uma angulação meio chatinha de fazer apenas com a mão. Então se você está procurando fazer um plano mais baixo, utilize o Dual Hand que ele não vai te deixar na mão. E aí, curtiu esse acessório? Então corre no site e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.